Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, eu tô fazendo um vídeo atendendo a pedido de uma inscrita que colocou lá no direct do Instagram, é a Sônia. Sônia, um beijo! Ela me pediu, gente, pra gravar um vídeo falando um pouquinho sobre decoração rústica, farmhouse, casinha de roça, de fazenda, casinha de vó, que é a minha paixão, né, gente? Então, eu resolvi gravar esse vídeo e mostrar coisas que não podem faltar nessa decoração. Coloquei tudo que eu lembrei, tudo que eu tenho aqui na minha casa, mas eu quero que vocês vão deixando aí nos comentários pra mim o que mais, né, que não pode faltar nessa decoração e que eu esqueci. Gente, a decoração rústica, a farmhouse, a de rosa, elas não são exatamente a mesma decoração, né? Tem muita gente que gosta do estilo rústico, que é um estilo que tem muita madeira, tijolinho, não tem muito vidro, não é necessariamente, gente, um estilo roça. O rústico, tem pessoas jovens agora que estão fazendo esse estilo, suas casas, e não tem aquela pegada de casinha de vó e de roça. Por quê? Casinha de roça, de vó, gente, tem muito frufruzinho, muita coisinha, que às vezes a pessoa pode ter um estilo rústico e ser minimalista. Agora você tem um estilo farmhouse, um estilo casinha de vó, casinha de roça, não dá pra ser minimalista, gente, não dá. Você pode tentar, mas não vai conseguir, porque quem é inscrito aqui sabe que de vez em quando eu dou a louca, eu até tento, quando eu vejo, tá tudo voltando pro lugar. Então, o meu estilo é o rústico, juntamente com esse farmhouse, casinha de roça, de fazenda, casinha de vó, né? Aquela casinha que te abraça. Eu gosto muito desse estilo. Então, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês que eu acho que não podem faltar nesse estilo de decoração, e aí depois eu volto pra gente conversar, tá bom? Então, bora aí pro vídeo. Pessoal, esses tarros de leite, ou latão de leite, como quiserem falar, né? Ele tá muito usado nessa decoração, ele tá super em alta, ele pode ser galvanizado, ele pode usar com guarda-chuva dentro, com plantas, ele dá um charme todo especial na decoração rústica farmhouse, todos esses estilos aí, casinha de vó, pode colocar um arranjo seco, galinha também, gente. A galinha não pode faltar na decoração rústica, na decoração de casinha de vó, de casinha de fazenda e de roça. Essa galinha aí é de cabaça, eu ganhei da Sônia, é uma inscrita muito querida, e ela é linda, gente, é muito fofa, e é um móvel, casinha de roça, a gente tem que ter galinha. Essa aí eu ganhei da Elayne, todas as minhas inscritas deram alguma coisa com galinha, será por quê, hein? Esses vidros de tempero foram a Osana, que me deu e ela que pintou, ó, essa colher também foi a Osana, então tem galinha em tudo que é canto, ó, esse paneleiro com galinha da Angola, que eu amo, que veio lá de Minas, e gente, e esse quadro, que foi a filha da Arlete, também uma inscrita muito querida aqui do canal, que pintou com vários estilos de galinha. Olha ali que coisa mais fofa, gente, galinha tem que ter nessa decoração. É, objeto esmaltado, de ágata, né, que falam, lembra muito esse estilo, um cafezinho, nossa, lembra muito. E olha, gente, falando em galinha, essas telinhas aí, olha, que eu usei no meu armário, telinha de galinheiro, também, um armário com essas telinhas dá um charme todo especial. E essas portinhas com coraçãozinho, gente, esse coraçãozinho, lembra ou não lembra uma casinha de roça? Eu sou apaixonada nesse detalhe de coração nas portinhas. Outra coisa, gente, é prateleira. Prateleira na cozinha lembra muito, com várias coisas expostas. Casa de roça tem muita coisa exposta, não é nada minimalista. E xicrinha pendurada? Essas xícaras que a Roberta me deu, que coisa mais linda, que lembra xicrinha de barro, olha que linda. Olha, e essas panelas, gente, que lembra, panela de casa de roça, de fogão a lenha? Inclusive, aqui em casa falta um fogão a lenha, gente. Um fogão a lenha não pode faltar nessa decoração, né? Nesse estilo em casinha de roça. Olha que linda essa prateleira, deu todo um charme na minha cozinha. Outra coisa que não pode faltar, gente, é o tijolinho. Tijolinho é o que há nessa decoração, gente. Hoje tá todo mundo revestindo uma parede de tijolinho, nem que seja um papel de parede, gente, ou um tecido. Mas, olha, o tijolinho é super usado nesse estilo de decoração. Eu fui mostrar pra vocês essa parede de tijolinho aí da minha salinha de entrada. E aproveitei pra mostrar um galo. Vê se galo não traz toda essa coisa de casinha de roça, né? Esse galo intruso apareceu aí, gente. E tá aí, ó, fazendo parte da minha decoração. Sexto, gente, sextaria. Seja na parede, seja num cantinho com uma planta, como cachipô, com uma mantinha. Mas o sexto também não pode faltar. Olha esse balaio que lindo, gente. Eu coloquei como cachipô com essa violeta. E aí também no meio da cozinha, nessa ilha, esse sexto. Outra coisa, gente, é filtro de barro. Eu tava louca querendo filtro de barro. Quem me acompanha aqui já sabe. E esse ano eu comprei, gente. Olha que lindo. Filtro de barro. E a água, gente? Fora que a água do filtro de barro não tem igual, né? E toda casinha de vó tinha um filtro de barro. Esses objetos também em cobre também. Olha esse tacho. Eu coloquei pendurado aí. Olha, vê se não lembra também essas casinhas de roça. Esses utensílios também foi a Sônia que me deu, gente. Olha que lindo. Objetos de bambu também. Porta-pão. Escorredor. Tá muito usado. Tem muito aí no mercado pra vender. Até na garrafa térmica, gente. O cabo é de bambu. Olha, várias coisinhas de bambu também trazem esse estilo rústico. Os potes herméticos com tampinhas de bambu. Você encontra em tudo que é lojinha, gente. E o coador de pano, né? Ah, tem que ter um coador de pano. Eu preciso de um maior, gente. Que se aí o marido ganhou de presente, olha, só dá pra um cafezinho. Mas um coador de pano faz parte da decoração. E o crochê, né, gente? Que vó que não fazia crochê. E todo mundo hoje tá fazendo crochê. Inclusive, eu tenho vontade de aprender. Porque o crochê voltou com tudo, olha. E nessa decoração não pode faltar. Qualquer cantinho que você colocar um paninho de crochê, um tapete, uma passadeira, traz esse aconchego de casinha de roça, de vó. E eu aproveitei, gente, pra mostrar essa cortininha de galinha, que também foi a Sônia que me deu. Eu transformei ela em cortininha. Olha que coisinha mais fofa. Fica lá na minha área gourmet. Xadrez, gente. Xadrez também não pode faltar. Eu tenho aqui capinhas de suplá, xadrez, ó. Preto, vermelho. E essa toalha de mesa xadrez, gente. Que foi a minha irmã que fez. Com essas aplicações aí de tulipa. Lembra muito casinha de vó. Olha, gente, tem xadrez pra tudo que é canto. Tem almofada e xadrez. Vários estilos de xadrez. Ainda mais nessa época do inverno, gente. Eu fiz essa decoração xadrez aí pro inverno. Mas vê se eu não lembro esse estilo farmhouse. Macramê, gente. Macramê também tá super em alta. E tudo que é feito à mão, esses trabalhos manuais, gente. Lembra esse estilo de decoração. Inclusive, macramê e plantinha. Casinha de roça, de fazenda, de vó. E até o estilo rusco, tem que ter uma planta, gente. As plantas, elas trazem essa coisa gostosa que te abraça, né? O ambiente fica tão gostoso como a plantinha. Eu tenho tudo que é canto, gente. Minha casa tá parecendo até uma floresta. Lampião, lamparina, lanterna marroquina. Inclusive, eu esqueci de mostrar a minha aí. Mas também lembra muito. E olha essa telha, gente, que a Elayne me deu. Pintada, à mão. Trabalho manual, artesanal, gente. Esse estilo de decoração tem muito. É muito valorizado. Olha que lindo. E eu aproveitei, gente, pra mostrar pra vocês essa parede de tijolinha aí, que eu sou apaixonada por tijolinha. E aproveitei e mostrei aí a Lola, que também tá num look xadrez, gente. Até a cachorrinha tá nesse estilo aqui em casa. Panela de barro. Panela de barro. Chaleira de ferro. Ó, mais coisinhas em barro. Aquelas chaleiras, aqueles ferros pesados, antigos também, são lindos na decoração. Juta, ó. Uma cordinha de juta que você coloca num vidro já traz esse estilo também. Mudando já, gente, saindo dos objetos e mudando pra outro estilo, é o piso de madeira, né? Que aí já é mais na parte da construção, ó. Seja madeira, como aquele que eu mostrei, ou esse aí, que é laminado. Que traz essa conchego, gente. Uma casinha rústica. Traz essa conchego, essa coisinha quente. Parece chalézinho na montanha, né? Bom, gente, aqui eu tô na montanha mesmo, né? Porque eu tô na serra. Então, tudo que é madeira, que traz essa coisa, que aquece, é muito bom. Gente, a lareira também, né? Quem mora num lugar frio, como eu, eu moro na serra do Rio de Janeiro. Mas imagina lá no sul, gente. Mas quem mora nesses lugares frios, não pode faltar madeira pra tudo que é lado. Inclusive, aqui até o forro é de madeira. Olha essas peças de madeira que nós colocamos recentemente quando quebramos essa parede. Olha que charme que dá também. Móveis de madeira. Por fim, gente, os móveis de madeira, né? Esses são de madeira de demolição. Que tem essa pátina, tem esse estilo mais envelhecido. Olha esse, né? Que tem esses estilos envelhecidos assim, como se fosse desgastado do tempo. Eu gosto muito, gente. Tem móvelzinho de madeira, tudo que é canto. Aparador. E, por final, o meu queridinho, meu xodózinho, que é esse armário aí que lembra a casinha de vó, né, gente? Então, gente, o que vocês acharam? Tem alguma coisa aí que eu tenha esquecido? Se tiver, que você tenha na sua casa, se você lembrou, coloca aqui nos comentários pra no próximo vídeo a gente falar também, pra lembrar. Você que tá querendo começar esse estilo de decoração, inclusive a Sônia falou isso comigo. Dani, eu queria começar esse estilo de decoração, não sei por onde começar. Começa, gente, por cestos, cestinhos, né? Que são coisas mais baratas. Objetos de bambu, que tá super usando agora e lembra muito, né? Traz esse aconchego. Crochê. Crochê, gente, tá? Essa coisinha de casinha de vó, né? Casinha de roça. Galinha. Tem tanta coisinha de galinha que você pode colocar aí. Começa assim, gente. Ah, Dani, mas móveis de madeira são muito caros. Mas tem muitos móveis hoje que são os MDF na cor da madeira que lembram muito, né? Vai fazendo de acordo com o que você pode, mas tenho certeza que você vai conseguir trazer esse estilinho aí de casinha de roça, de fazenda. Xadrez, gente. Pega paninha em xadrez. Tem muitos vídeos aqui no YouTube. Muito canal aqui. Inclusive tem o canal da minha amiga Diquinha e da Família Simples Decor, que são canais também que ensinam aí a fazer, tá? O Faça Você Mesmo nesse estilo farmhouse. Então, gente, procura no canal delas que elas fazem do lixo ao luxo. Ficam lindos. Então, não tem desculpa pra você não começar essa sua decoração nesse estilo, tá bom? Então, coloca aí nos comentários se vocês gostaram. O que que faltou? O que que vocês acrescentariam? O que que não pode faltar? De jeito nenhum nessa decoração. Além do fogão a lenha que já me cobram muito, gente. Realmente falta aqui na minha casa um fogão a lenha. Outra coisa, gente, aquelas chaleiras de ferro, aqueles ferros antigos também. São lindos pra decorar, né? São coisas lindas também que não podem faltar nesse estilo, tá bom? Então, coloca aí nos comentários se vocês gostaram. Dê dicas. Dê dicas de alguma outra decoração que vocês queiram que eu fale aqui um pouquinho. Alguma coisa sobre decoração. Que o que eu souber... E o que eu não souber eu vou correr atrás. Vou pesquisar pra eu vir aqui dividir com vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece do comentário. Se você chegou aqui no canal agora dá uma olhadinha nos vídeos antigos aí que tem várias coisinhas que eu fui fazendo aqui em casa. Vários garimpos, né? Pra eu entrar nesse estilo aí de casinha, de fazenda, de roça, de vó, de rusco, enfim. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!